O poliamor dos brancos e o poliamor dos pretos. Parece que é a mesma coisa, parece que tá todo mundo pegando todo mundo, mas não é não, hein? Os pretos tão amando de um jeito muito diferente dos brancos. Um dos pontos mais interessantes no episódio com o Antônio Pilão é quando ele gera uma diferenciação entre o poliamor dos brancos e o poliamor dos pretos. Ele vai chamar a atenção que entre os seus entrevistados, em geral todos os pretos, eles sentiam um pouco de diferença quando eles se relacionavam com pessoas pretas, como eles, do que quando se relacionavam com pessoas brancas. Isso tem tudo a ver com a maneira como brancos poliamoram ou poliamam da maneira como pretos poliamam. Eu vou te explicar. Na pesquisa que o Juan fez, ele descobriu que os brancos, quando iam pra relações não monogâmicas, estavam preocupados com três pilares fundamentais. Os dois primeiros estão juntos e misturados. É a liberdade individual, você precisa ir, né, tapar jogo, sempre buscar alguém que te ama mais do que o outro, e aí você fala, eu tô ali doido pra poder dar conta da minha vida, do meu amor, eu vou partir pra jogo. E o segundo ponto é a autonomia. O que você não tem no casamento pautado pelo amor romântico, porque você, quando se compromete a amar alguém, você fica com... Você dá um naco importante da tua autonomia pro outro. Mas há um terceiro ponto que determina uma maneira específica como poliamor, as relações não monogâmicas, se desenvolvem entre os brancos. Que é o que ele vai chamar do autocuidado intransferível. Os brancos adoram repetir que numa relação poliamorosa, numa relação poliafetiva, numa relação não monogâmica, o punhado de problemas que você tem é só seu, só você tem que resolver. Então, se você não tá sabendo lidar com ciúme, vá procurar terapia. Se você não tá sabendo lidar com novas formas de relacionamento, você precisa cuidar dos seus sentimentos e vai ter que fazer isso sozinho na sua terapia. Essa coisa que você mesmo aí que não tá numa relação amorosa e fica repetindo, vai pra terapia, vai pra terapia, vai pra terapia, parte do pressuposto de que tem problemas que só são seus e que só você é capaz de resolver. E aí, desse modo, fica revelado aqui um perfil muito individualista das práticas não monogâmicas entre brancos. O que, segundo Juan, não acontece do mesmo jeito entre pretos. Os pretos, ao contrário, eles vão buscar explicações sociais, ou mesmo buscar vínculos nos outros, pra tentar não só identificar os sintomas ou os porquês do sofrimento, mas mais do que isso. Eles vão buscar também, na coletividade, no grupo, as possíveis saídas pra esse jogo todo. Então, ó, brancos não monogâmicos reproduzem práticas individualistas com uma força que os pretos não estão fazendo, não. E o impacto do discurso da raça sobre esse jogo é enorme, né? Você que ouviu aí já sabe. É tudo tudo, tudo tudo. É tudo tudo, tudo tudo.